No último vídeo da Sinqia, eu comentei sobre o investidor que fica usando a análise gráfica ou análise técnica para adivinhar o ponto certo de entrada numa ação. E muita gente me perguntou como que seria esse estudo completo dessa análise gráfica, como seria esse estudo técnico, porque lá no vídeo eu só comento que ele fez isso, coloquei um valor de entrada lá, mas eu não entrei em detalhe. Por isso, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise gráfica da Sinqia, mostrando que neste caso aqui ela deu certo. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então a gente vai fazer hoje estudo de análise gráfica, análise técnica, um pouco diferente do que eu venho fazendo ao longo do tempo aqui no canal. Eu tenho vídeo de análise gráfica bem antigo aí, eu já falei a minha opinião sobre análise gráfica, análise técnica em relação à análise fundamentalista. Primeiro de tudo, esse assunto surgiu lá dentro da comunidade da TMS Invest, que é um grupo de WhatsApp exclusivo para quem já é aluno da TMS, independente se é mentoria individual ou se é mentoria em grupo, a gente cria uma comunidade onde vai trocando bastante ideia lá dentro. E a Sinqia, um dos bate-papo lá, a gente falou sobre análise técnica, eu fiz um estudo rápido ali, o foco nosso é sempre análise fundamentalista, deixar bem claro isso, mas conversar também sobre análise técnica não mata ninguém. E eu fiz lá um traçado rapidinho, bati uma foto e mandei no grupo, eu vou tentar achar essa foto e colocar aqui para vocês, que mostra um possível ponto de entrada para poder ter um ganho de curto prazo, uma especulação. Aí depois a gente foi acompanhando mais ou menos a evolução, até chegar no gráfico que a gente tem hoje da Sinqia. Mas vamos na tela que a gente vai fazer do zero esse estudo, ele precisa entender o racional. Vamos aqui para a tela. Bom, a gente está aqui com o gráfico da Sinqia, então para entender o estudo completo, a gente vai entender dois conceitos aí da análise gráfica, que é o suporte, eu vou traçar uma reta aqui, uma linha aqui, imagina que toda vez que a cotação bate nessa linha, pode ver que ela bate e volta, bate e volta. Aqui ela deu uma escorregada, tudo bem, normal, mas majoritariamente cada vez que ela está batendo nessa linha aqui, ela está voltando, então a gente chama isso aqui de suporte. E uma outra linha paralela aqui, que a gente pode chamar de resistência. Cada vez que está batendo nessa linha, está vendo? Bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. É uma resistência, está resistindo a ele passar para cima. Aqui embaixo poderia ser uma outra resistência, mais curto prazo aqui, mas majoritariamente a gente tem essas duas linhas formando esse canal aqui, desse zigue-zague aqui entre suporte e resistência. Existe uma lei da alternância, que quando um suporte é rompido para baixo, ele vira resistência. Ou para cima, rompeu uma resistência, ele vira suporte. A gente vai ver bem claro aqui como que isso dá certo. A SINCIA, no caso, se eu tivesse, vamos supor, a gente está aqui, a gente não está vendo o futuro. Qual que é o estudo técnico aqui da SINCIA? Antes de ver o futuro, você já vê que cada vez que está batendo aqui, está voltando. Então, já viu que tem uma resistência aqui, um suporte aqui. Quando ele rompe, vamos falar, vai romper, ele tem dois alvos para buscar. Tem uma resistência aqui, nesse primeiro topo, que seria um primeiro alvo, teria essa faixa aqui. Opa! Deixa eu puxar um pouquinho para trás. E seria, depois, um segundo alvo, vamos chamar aí de alvo final, que seria esse aqui. Ele iria bater nessa resistência e depois chegar lá no alvo final. O que a gente vê aqui? Deixa eu diminuir. A gente vê que, nesse caso da SINCIA, ela foi buscar realmente esses dois alvos. A gente está com esse primeiro alvo aqui e depois, esse segundo alvo está aqui. Esse movimento que ela fez aqui é um movimento chamado de pullback. Ele foi, ele rompeu, ele volta. Imagina que é como se fosse voltar para pegar força. Lembra que eu falei que a resistência, depois de rompida, vira suporte? Olha como ele bate no suporte, pega força, como se fosse para o fundo da piscina, dá aquela pesada no fundo da piscina e pegou força de novo para chegar lá em cima no alvo final. Se fosse uma operação aqui, a entrada seria no 24,72, que estaria bem nesse rompimento aqui. Olha lá, 24... Deixa eu aumentar aqui. Mais um, olha lá, 24,78, 72, rompeu, seria a entrada. O alvo, lá nos 30 reais, está aqui, beirando 30 reais. Agora, se a cotação não andasse para o lado que a gente queria, a gente teria que deixar um stop para poder assumir o prejuízo e sair fora, que estaria aqui, mais ou menos ali 21,88. Eu coloquei aqui 21,74. Então, para quem investiu 10 mil reais, compraria 405 ações, no alvo de 30, neste caso deu certo, 2.135 reais de lucro, 21%. Caso andasse errado, andasse para baixo, a gente sairia aqui num stop loss aqui embaixo, mais conservador, tendo um prejuízo aí de 1.250, 1.250, um prejuízo de 12%. Então, basicamente, esse aqui seria um estudo técnico, um estudo, uma análise técnica, uma análise gráfica de uma operação. O que eu gosto de frisar aqui, que não é errado se fazer análise técnica, análise gráfica. Eu só não gosto que misture isso com investimento. Investimento é investir em negócio para o longo prazo, para você ir aportando, garantir, participar do negócio. Você pegar ali, ganhar aí no lucro das empresas. Na análise gráfica, a gente está olhando só preço e tempo. Então, isso aqui, para mim, não é investimento. Ele é uma operação, uma especulação, no bom sentido da palavra. Não estou falando que é um crime fazer isso. Só que tem que frisar, as chances de você ter um resultado positivo, como teria aqui em Sinkia, é bem menor do que ter um resultado negativo. No longo prazo, você acaba girando muito, perdendo. Às vezes, mesmo as operações vencedoras, aqui no caso, bateu lá no alvo, você tem que sair fora. Se a Sinkia continuar crescendo, você perdeu todo esse tempo, todo esse valor, essa valorização, colocou lucro no bolso, automaticamente está interrompendo a curva do juro composto. Então, particularmente, eu que gostava muito de análise técnica e gráfica quando comecei, eu não uso há muito tempo para poder falar, para poder investir. Investir, para mim, é uma análise fundamentalista. Para especular, eu, particularmente, não compensa eu ficar gastando o meu tempo com isso aqui, porque é um tempo que eu vou deixar de gerar mais dinheiro com outro trabalho, o meu trabalho em engenharia, o meu trabalho como educador financeiro, que é o que me gera mais dinheiro para poder aportar na minha carteira de longo prazo. Então, análise gráfica legal, mas eu, particularmente, vou deixar bem claro que eu não uso mais. Agora, se você gosta, quer conhecer um pouquinho mais, tem playlist no canal, vou deixar aqui no final, aqui na tela final, só com análise gráfica de quando eu gostava de fazer. Então, tem uma playlist lá do básico até vários tipos de operação. Então, só conferir lá. Beleza? Se gostou, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para o YouTube te notificar assim que for vídeo puar. Eu vou ficando por aqui. Valeu!